Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada nesta terça-feira, diversos projetos tiveram prosseguimento em sua tramitação. O projeto de lei de autoria dos deputados Bruno Souza e Milton Albus recebeu parecer favorável dos parlamentares. O PL prevê o parcelamento do IPVA em 12 vezes. Na justificativa, os parlamentares destacam os aumentos sucessivos do imposto, já que ele é calculado com base no valor de mercado dos veículos. Especificando, sem falar no cartão de crédito, o parcelamento do IPVA. Nós achamos que isso é de extrema importância para o cidadão catarinense, que nada atrapalha o fluxo financeiro do Estado, portanto mais uma facilidade, mais uma ferramenta para diminuir a inadimplência do Estado e facilitar a vida do pagador de impostos. Outro PL aprovado, de autoria da deputada Paulinha, é o que torna permanente o programa Antigranizo no Estado. A matéria foi devolvida após pedido de vista, feito pelo deputado Fabiano Dalluz, que apresentou emenda substitutiva global para especificar a região de atuação do programa, o Meio Oeste Catarinense. São 14 municípios do Vale do Rio do Peixe que têm na produção de hortifruti uma das principais atividades econômicas e que já sofreram perdas significativas com essa ocorrência climática. Segundo a deputada Paulinha, a lei é condição obrigatória para que o Estado inclua o programa na lei orçamentária anual, para evitar que as mudanças de governo impactem na continuidade dos pagamentos do convênio, que é feito com os municípios da região. Aprovado também o projeto de lei do deputado Valdir Cobalchini, que institui a regionalização do atendimento de saúde de média e alta complexidade nas sete macro-regiões do Estado, em todas as especialidades médicas. O Estado não tenha mais o que nós chamamos de ambulância ou terapia, em que ambulâncias, que veículos saem de Itapiranga, de São Miguel do Oeste, do extremo oeste de Santa Catarina, para citar alguns exemplos, e se dirigem à capital de Santa Catarina, é para fazer um procedimento que na própria região passará a acontecer. Sous-titrage Société Radio-Canada